Por que será que tantos casamentos terminam depois da chegada, principalmente do primeiro filho? O que será que acontece na vida do casal depois da chegada de um novo bebê? Infelizmente, as estatísticas comprovam, dá um Google aí, que com a chegada do primeiro filho, existe um número enorme de divórcios. E o que a gente tem que prestar atenção? Expectativa versus realidade. A gente fica grávida, é uma relação tão gostosa, você e o marido, põe a mãozinha na barriga. É você e o seu marido. Só que é uma relação de casal. O que acontece, eram dois e viram três. E o que acontece com a chegada de um bebê, é que a gente coloca mulheres, todas as atenções no bebê. Não é uma coisa que você tá colocando só atenção. Você quer só ficar com o bebê. Você não quer muito dar bola pro seu marido. Por que aquele bebê é novidade, sei lá, é tão gostoso, vive dentro de você. Aquele bebezinho inofensivo que precisa tanto de você. Presta atenção. Precisa sim. Mas o seu marido também precisa de você. Ele não foi treinado pra essa vida em três. Nem você foi treinado. Mas você tá com aquela relação com o bebê. O seu marido muitas vezes se sente um peixe fora d'água. E além dele se sentir um peixe fora d'água com relação à atenção, você vai esquecendo uma coisa fundamental pros homens, pro ser humano, né? Mas pros homens, meu Deus do céu. Sexo. 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 Ele já passou nove meses lá que dava pra transar. Ah, mas não é? Mulher tem homem que não gosta de transar com mulher grávida. Enfim. Tem um monte de coisa que acontece. E aí você passa a não ter vontade. Porque tem uma queda de hormônios também que acontece. E você não tem vontade de transar com ele. E ele quer, obviamente. E você vai saindo fora. Ou quando você fica com ele, não é aquela coisa. E ele também vai sentindo diminuído, digamos assim. Por quê? Porque não é legal você tá transando com alguém que não esteja empolgado, que não esteja feliz, que não esteja 100% naquele papel. E a falta de sexo pode levar o homem a quê? A procurar uma outra mulher. E aí ocorre muitas vezes, muitas mesmo, uma traição. O homem vai procurar sexo, carinho, atenção, numa outra que tá lá, não convive todo dia, não tem bebê chorando todo dia. Aí ela vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. E se isso vem à tona, pode acabar um casamento, obviamente. Traiu a sua emoção. Traiu todo aquele carinho seu. Traiu a sua família. Que vocês são três agora. Você depositou todas as suas fichas lá. Pra mulher é muito diferente do que pro homem. Esse afastamento do casal pode ser fatal. Cada um não se importa com o outro. E não sei o quê. É tudo bebê. Existe um fingimento, muitas vezes, né? Com o bebê tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas no fundo não está tudo bem. Ninguém parou pra conversar, sentar e falar assim, ó, é isso que tá acontecendo. Então, o homem tem que sentar e falar, é isso que tá acontecendo, tá me perturbando, a gente precisa melhorar. A mulher também tem que falar pra ele. E olha, o seguinte, não tô com vontade e tal, me ajuda. Os dois juntos têm que achar uma solução. Não deixe acontecer. Faz um esforço real pra manter o seu casamento. porque pode acabar com a chegada do primeiro filho. Muita mulher vai falar, vai meter o comentário aí. Ah, porque Maria Cândida não é assim? A maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo? É, a coisa que eu mais amo na vida é ser mãe. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal Maria Cândida, a gente tá aqui pra te representar. A gente quer colocar nossas experiências, juntar com as suas, fazer questionamentos. Então, dá um like aqui, compartilha pelo menos com uma amiga. Você tá prometendo pra mim que vai compartilhar pelo menos com uma amiga sua. E bate o sino, porque toda vez que entrar um vídeo novo, você vai saber, porque vai te avisar rapidamente. Tum! Maria Cândida está no ar. Beijo! Ó, não vai deixar seu casamento acabar, hein? Tchau, 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 tchau.